E jornalista crava, que acabou a paciência e o Flamengo toma uma atitude radical com o Claudinho. Então vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. Mas não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho e é de graça. Tu não vai pagar nada e vai ajudar demais o nosso trabalho, é só vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Não esquece de acionar também o sino da notificação, compartilhar esse vídeo aqui também nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp e deixar o seu like. Sino da notificação é importante, quando a gente subir um vídeo você já fica ligado e vai ser notificado pelo YouTube. Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar nessa sexta-feira com vocês. Sextou aqui no canal, tudo pelo Flamengo, mas tem uma notícia que não é tão boa. O Bruno Henrique está fora de Flamengo e Atlético-Uniense. O Flamengo se representou hoje pra treinar e se preparar pro jogo de domingo contra o Atlético-Uniense, jogo importantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro, vigésima rodada. E aí, o que que acontece? O Bruno Henrique tá se recuperando aí de lesão. Parece que a lesão dele no tornozão direito foi mais séria do que a gente imagina, né? Porque a Mônica Alves trouxe a informação que o atacante nesta sexta-feira fez trabalhos no campo junto à equipe de fisioterapia e está encaminhando para a transição física. Ele evoluiu, porém, todavia, entretanto, vai continuar fora e desfalcando o Flamengo em mais uma partida. A informação da Mônica é que o Flamengo trabalha para o Camisa 27, volte o mais rápido possível. Porém, ele ainda é dúvida para o jogo contra o Palmeiras, inclusive na quarta-feira pela Copa do Brasil. Cara, o que acontece? É um jogo até pegado esse na quarta-feira contra o Palmeiras, mas o Flamengo não costuma antecipar se realmente não tiver condições. É isso, o Bruno Henrique continua fora. Quem retorna, e aí é uma boa notícia, é o Pulgar e o Wesley. Dois jogadores aí que ficaram afastados na última rodada. O Pulgar teve problema aí de gastroenterite e tal, e foi afastado. Eles treinaram hoje normalmente com o grupo e vão ficar à disposição do técnico Tite para o jogo de domingo. Pelo menos isso, né? Pelo menos os dois, né? O Alan ficou ausente por dores na coxa esquerda e o Wesley ficou ausente contra a vitória. O Pulgar ficou ausente contra a vitória por conta de gastroenterite. A gente aí, pelo menos, enquanto... Ah, Marquinho, mas o Pulgar não está jogando bem, o Wesley e isso. Mas pelo menos não está no departamento médico. Se precisar, está ali, irmão. Está ali à disposição e não fica no departamento médico. Vamos para as informações de mercado da bola, porque tem muita coisa para a gente poder falar também com vocês sobre mercado da bola. E um acordo está próximo, de acordo com o Vene Casagrande, do Flamengo com o Red Bull Bragantino pelo Matheus Gonçalves. A venda do Matheus Gonçalves. Recapitulando, o Bragantino fez uma proposta para o Flamengo de 5 milhões de euros por 50% de direitos econômicos do jogador. O Flamengo negou essa proposta e aí foi cozinhando, cozinhando, cozinhando. Depois o Bragantino retornou, insistiu, vendo que o Matheus Gonçalves não está tendo tanta oportunidade com o técnico Tite, insistiu e voltou a procurar o Flamengo pelo Matheus Gonçalves. Só que aí, voltou a procurar, aumentando o valor de 5 para 6 milhões de euros, mas querendo 70% dos direitos econômicos. O Flamengo falou assim, não, tudo bem, beleza, a gente faz negócios. Só que 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. E aí ficou amarrada essa situação aí do Flamengo com o Bragantino, mas parece que o negócio está caminhando. O Vene Casagrande trouxe a informação que está muito próximo do Flamengo vender o Matheus Gonçalves para o Bragantino, se acertando então aí o Flamengo com o Bragantino por essa venda. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, sobre valores, tempo, isso tudo, aquilo outro, para a gente poder trazer aqui para vocês e atualizar, beleza? Vamos sair de Matheus Gonçalves e vamos falar sobre Claudinho. Porque a informação, presta atenção, teve uma decisão radical do Flamengo aí de acordo com o jornalista. Porque a informação dos jornais, da imprensa russa, é de que eles seguem afirmando de que o Zenit só vai vender o Claudinho ao Flamengo assim que conseguiu contratar um substituto. E o clube estava muito perto de contratar o Ivan Illich do Torino, mas o governo russo bloqueou o acordo devido às sanções econômicas, temendo que a transferência pudesse atrair a atenção da União Europeia. Então travou essa situação e aí o Zenit continua fazendo jogo duro com o Flamengo. O Júlio Miguel Neto, jornalista que tem um canal no YouTube também, o Rubro News, e ele trouxe a seguinte informação, presta atenção que realmente a paciência do Flamengo acabou em relação ao Claudinho. E ele traz a seguinte situação no Twitter dele, Parece que a novela Flamengo e Claudinho chegou ao fim. Após semanas de negociações entre Flamengo e Zenit, os clubes não chegaram a um acordo. O Rubro Negro, até o momento, se retirou da negociação. Presta atenção, até o momento. Pois não pretende fazer loucuras econômicas. O que acontece? Flamengo fez uma proposta de 15 milhões de euros, o Zenit negou, o Flamengo voltou com 18, o Zenit aceitou essa proposta, o Flamengo aumentou a cota, só que o Zenit aumentou mais ainda. E aí, de acordo com o Júlio Miguel Neto, a paciência da diretoria do Flamengo teria acabado em relação a essa negociação, e o Flamengo teria se retirado aí da negociação, da contratação do Claudinho. Lembrando, isso pode fazer parte da estratégia do Flamengo também. Ah é, é isso mesmo, vou sair, não quero mais, vou atrás de outro jogador, e aí faz com que o Zenit, opa, veja que o jogador está insatisfeito, faz com que o Zenit olhe, ele fala assim, pô, o Claudinho quer ir para o Flamengo, que ele já afirmou, o Vene Casagrande já trouxe a informação duas vezes que ele negou uma renovação de contrato. E aí o Zenit pode olhar e falar assim, pô, a gente vai ficar com o jogador insatisfeito? Ô Flamengo, vem aqui, vamos negociar. Isso também pode fazer parte da estratégia do Flamengo para agilizar um pouco mais essa negociação. Mas de acordo com o Júlio Miguel Neto, o Flamengo teria tomado a atitude, neste momento, neste momento, de sair das negociações com o Claudinho. É o que eu falo, galera, mercado da bola, a verdade de hoje é mentira de amanhã. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar prestando atenção dia após dia à evolução das situações. É por isso que a gente vem aqui para trazer as informações para vocês. Hoje, a informação de momento é essa, amanhã pode ser outra. E a gente vai atualizando, por isso que tem que estar ligado aqui, sempre com a gente, que a gente vai atualizando tudo o que vai acontecendo. Então, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Mas quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, sobre essa situação aí do Flamengo com o Claudinho. Nosso adversário, o Palmeiras, nas oitavas da Copa do Brasil, tem uma informação interessante e importante para o torcedor rubro-negro. De acordo com um jornal com o GE, o Globo Esporte, o Palmeiras está preparando a volta do Estevam, Mike do Murilo, para o primeiro jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Ou seja, os caras estão aí querendo se preparar de qualquer maneira para enfrentar o Flamengo. Vamos falar agora sobre a questão do Carlinhos, que participou hoje do programa Crack do Jogo na Flá TV e deu uma declaração importantíssima sobre o Davi Luiz. O Carlinhos falou sobre o Davi Luiz e sobre o zagueiro, novamente está sendo muito importante para o Flamengo. Depois do Rodinei, depois de jogadores da base do Mengão, agora o Carlinhos. Olha o que o Carlinhos falou, abre aspas. Um cara de Deus colocou... Um cara que Deus colocou no meu caminho para me ajudar. É um cara que é sem palavras. Até em uma conversa que eu tive com a minha esposa, falei para ela que vim para o lugar certo, onde tem pessoas que olham o lado do ser humano primeiro, para depois o do jogador, fecha aspas. Rapaz, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque o Davi Luiz tem um papel importantíssimo dentro do Flamengo para ajudar, para recuperar jogadores. O lado sentimental dele é muito interessante. E mais um jogador tocando nesse assunto e falando da importância do Davi Luiz, dessa vez o Carlinhos. Olha, o Pedro fechou o primeiro turno em alta do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Camisa 9 do Mengão fechou com 14 gols. Fechou o primeiro turno como líder de gols e participações em gols no Brasileirão de 2024. O Camisa 9 do Mengão participou de todas as rodadas. Cara, é impressionante o momento atual do Pedro na temporada. Está fazendo muitos gols, está participando demais. Outro cara também que vem crescendo aí é o Luiz Araújo. Ah, com a informação do Pedro, o Pedro foram 18 jogos no primeiro turno com 9 gols, 5 assistências, 102 minutos para marcar um gol, 5 grandes chances e uma nota do Sofascode 7.24. E falando sobre o Luiz Araújo, é outro também que vem se destacando. Luiz Araújo aproveitou bem a brecha na Copa América e foi o ponta com o melhor rendimento no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foram 18 jogos, 3 gols, 4 assistências, 21 passes decisivos, 8 grandes chances, 69% de acerto no drible e uma nota de Sofascode 7.35. Também é outro jogador que está entrando e quando entra, entra muito bem. Ó, notícia interessante. Seu Denis, lembra? Seu Denis que nos deixou há pouco tempo, ex-massagista e ídolo do Flamengo fora de campo, foi homenageado hoje com a aprovação da Lei 8.522, publicada no Diário Oficial. O projeto propõe que o nome do seu Denis seja colocado em um dos equipamentos esportivos do Rio de Janeiro. Ficar eternizado. Cara, o seu Denis não é um ídolo do Flamengo, ele é um ídolo do futebol carioca. A verdade é essa. Ficar eternizado merece demais. Falando do seu Denis, vão lembrar de avô. Lembrando de avô, hoje é o dia dos avós. Parabéns a todos os avós que acompanham o nosso trabalho, que estão aqui junto com a gente, que fazem dos seus netos flamenguistas, te passam uma geração, um amor de geração para geração. Parabéns, dia dos avós hoje. Fica com seu avô, a sua avó abraça, veste o manto, diz que ama, né? Cuida também, porque eles são muito importantes e precisam muito do nosso cuidado. Vó, um beijo para a senhora. É isso, eu não tenho avô, mas tenho avó. Que Deus abençoe, obrigado por tudo e te amo. É isso, eu quero agradecer demais a sua audiência. A minha avó me assiste. Todo vídeo ela me assiste. Flamenguista doente, doente. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você. Chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal? Vem aqui embaixo, irmão. Clica nesse botão aqui e se inscreve. É de graça, não paga nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui na nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você também vai me ajudar demais fazendo isso. E vai na Betis Nacional. O Betis Nacional tem jogos todos os dias. Sexta-feira também não é diferente. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você se cadastrar de graça. Não paga nada e com um real você consegue fazer as suas operações. Amanhã a gente volta com muito mais informações. Excelente final de sexta para todo mundo. Se tiver o nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui. É só clicar numa delas. Valeu, tamo junto. Saudações, rubro-negras.